Eu sou o repórter Alinho Marquete, o repórter do Povo com o Povo e para o Povo. Nós somos a Interativa TV Cidade. Estamos em Santa Cruz da Conceição, no interior do estado de São Paulo, neste início de mês de janeiro, tentando solucionar um problema antigo aqui da cidade. No centro da cidade de Santa Cruz da Conceição existe uma árvore gigante. Vocês vão conferir as imagens. É uma árvore gigantesca e muita gente é a favor, ao contrário, ou da poda ou da retirada dessa árvore. É uma certa polêmica. Mas é uma árvore que, com certeza, se cair um galho que cair, vai ser um estrago até que fatal. Nós estamos aqui com o vereador da cidade, o Ari Pinheiro, e nós vamos falar um pouquinho com ele sobre o assunto. Ari, você está sabendo se já está sendo tomada alguma providência por conta dessa árvore gigante aqui na rua Augusto Gavaza? Oi, boa tarde, Alinho. Boa tarde, Luiz Colinha aí, com as imagens aí. Boa tarde, a população também de Santa Cruz aí. Oi, Alinho. Já está tomando as providências, sim. Eu acho que o vizinho já fez o requerimento na prefeitura para solucionar esse problema. Acho que já veio um técnico especialista na área V também e está aguardando agora para tomar as devidas providências aí, sim, Alinho. Na sua vivência, você já foi secretário também da prefeitura. Na sua vivência, qual a sua opinião quanto a essa árvore aí? Alinho, eu já passei, sim, por situações assim. É um serviço bem complicado essa poda, essa árvore aí. Já passei com outros tipos assim. É necessário ter equipes, né, prontificadas aí para fazer esse serviço. Tem que contratar a Eletro para estar fazendo a desligação da energia, que é um ponto de avisar os moradores. Temos que trazer uma equipe especializada, bombeiros, também aqui nessa redondeza, por se tratar de um tamanho de uma árvore gigantesca, igual você falou. E pelo tamanho da árvore, Alinho, nessa época de chuva, eu acho, sim, que os moradores ficam preocupados. E veio procurar até eu. Hoje teve pessoas procurando eu hoje, por isso estou aqui hoje também, para dar a minha opinião aqui, que realmente está precisando de tomar uma providência urgente aqui. Tá certo. Você tem conhecimento, se algum profissional já fez algum laudo, disse, olha, pode deixar essa árvore aí, ela não vai cair, fiquem tranquilos, alguém tem que assinar isso aí. Será que alguém já se comprometeu a falar, essa árvore tem que ser podada urgentemente, não precisa ser podada? Você está sabendo de alguma coisa sobre isso, Ari? Já fez o requerimento, com certeza já veio a pessoa fazer a vistoria. Realmente, o que foi dado no laudo, ainda não sei. Mas eu acho que com certeza vai vir alguma coisa para fazer a poda dessa árvore, sim. Está aí. É Linho Marquete, o repórter do povo, falando com o vereador Ari Pinheiro, a respeito da árvore gigante, aqui na rua Augusto Gavaza. Com imagens de Luiz Colim, é Linho Marquete, o repórter do povo, para a Interativa TV Cidade. DCO Acessórios Linha completa em acessórios para caminhões, com pessoal especializado em instalação de acessórios e manutenção elétrica em seu caminhão ou carreta. Os melhores preços, as melhores marcas, você encontra na DCO Acessórios. Posto Petro Sul, Rodovinha Anhanguera, KM 194, Pista Sul, Leme, São Paulo.